No meu som, só toca DJ Duarte O som que a galera gosta O som que a galera gosta Inigualável Pode aumentar o volume O som que a galera gosta DJ Duarte E aí, já pode começar? Já pode começar? CD produzido aqui Todo mundo usa Vamos começar, vamos começar Começa No meu som Só toca Ao vivo Ao vivo Regula aí que a gente vai começar Aliás, já começou No meu som, só toca DJ Duarte Alô, Fernando Venenoso De falsas, baralhão pra todo o Brasil Aumenta garoto, aumenta garoto Que é o vivo Que é o vivo É sim A primeira produção do ano Tem que ser inigualável E pra ser inigualável E pra ser inigualável Tem que ser compapidão Porque ao vivo É bem melhor If you don't give me your time If you don't give me your time Then I ain't giving your mind If you're gonna lie Then I'm gonna say goodbye I'll begin your plan Yeah, boy I'll play the movies for Yeah, and I'll Fira o DJ, fira o DJ DJ Duarte DJ Duarte A voz dos paredões Tá só começando Então, chama meu nome DJ Duarte Inigualável Nada tem feito sentido Tô perdido Na minha própria mente Este é o seu Canta Treco Mais uma produção De Edolchan Pra você Tem que respeitar Me vejo sozinho Lá na frente Yeah, we are Okay Doce cheio, coração Brasile Eu vou pro frio Tem Lu e vi pra me esquentar Mais, mais A tia tá de quê? E ela cadê? Sumiu É É E eu tô de boa Fumando da boa Sem olhar pra trás Tem momentos Que eu queria mais Lembro do tempo Que tudo era flores Hoje são só dores Meu mundo não tem mais flores Tá escuro Ultimamente 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 Nada tem feito sentido Tô perdido Na minha própria mente Ultimamente Hoje vem Me vejo sozinho Lá na frente Que eu ainda te vejo Por aí Se você tá bem Juro que eu vou ficar também Mas por enquanto Eu pego meu cash Uma sessão de flashback Passava a noite Na sua casa Eu me mandava set Eu sei que passou Mas quando eu fico na brisa Dá vontade de ligar Sei que não vai acontecer Mas se acontecer Acontei Onde é que tu mora E o que tu gosta de beber O que tu gosta de beber Sem mal É a bebida falando E aí, rapa considerado De Tailândia, Pará Sou Henrique de Maringá Do Paraná Ezequiel Oliveira De Campestre Maranhão E Felipe Querido Buritico Ultimamente Nada tem feito sentido Tô perdido Na minha própria mente Ultimamente Tô diferente Me vejo sozinho Lá na frente DJ Duarte Oh, yes! No meu som Só toca DJ Duarte DJ Duarte Este é o CD Zão No meu som Só toca 2023 2023 Este Sujou Como é que é? Vamos começar! Oh, oh, oh I can do it on my own I can do it on my own Oh, oh Searching for all of the reasons The reason that I got here Seems like all of the seasons Scream until I disappear Oh, I'm at this event Does it need that I can do it on my own Do not Oh, all I need To just defend it And I can get it on my own Oh, oh, oh Oh, I'm independent O inigualável viaja nesse som Canta, canta pra mim! Salvatista, boa música Sabe muito bem do que eu tô falando Oh, oh 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 I can do it on my own I can do it on my own DJ do arte inigualável I can do it on my own Cê vai pra sempre estar Em qualquer lugar A qualquer momento No meu som só toca DJ do arte Depois do universo ainda existe o nosso amor Nossa Senhora Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ah, 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 ah E eu te vejo lá Ah, 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 ah E eu te vejo lá Pra viajar, pra curtir Pra dançar Pra dançar Com o inigualável Ao vivo No meu som só toca 2023 Porque ao vivo É bem melhor Bem melhor É bem melhor Se quiser pode até tentar copiar Mas já vai saber do que de igualável Que de igualável Que de igualável Só existe um E foi difícil ver Que do sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois Cê vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Pra viajar Ah, 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 ah E eu te vejo lá DJ Duarte Inigualável No meu som só toca DJ Duarte Inigualável Oh, I know It can't be difficult To keep up And on Would you blame me If you wanna leave I burn my fridge Like I always do I don't want you to know I can make you stay If you want time To the poor light To the poor light Autumn is over The blue sky can feel so great I know I I can be hard and love Hard and love Hard and love When it's easier To just give up Hard and love Hard and love Hard and love É uma melhor que a outra E você só ouve aqui 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 com Inigualável É assim É assim Alô, Heloísa, o Defesa do Novo Maranhão Alô, Silvino, sítio novo Tocantins Aí gosta Sambaíba E aí, Pedro Vítor, em Babassolândia, no estado do Tocantins Alô, Tocantins Alô, Tocantins Aquele abraçou No meu som só toca DJ Duarte I know that you're just a liar You come and go to play with my nerves I'm not staying in my eyes No meu som só toca DJ Duarte You make me feel like I'm on fire You make me feel like I'm on fire Feel like I'm on fire Você vai ouvindo, curtindo e dançando só as melhores aqui Alô, Mariana, em Porto Franco, Maranhão, valeu, Vidal, em Pacajá Alô, Flávio Maromba, Lucas Cosme, Eduardo, Alain Lani, toda turma de Açã e Lândia Maranhão I know your secret now, baby I know your secret now, baby I got a deep, deep insecurity I don't wanna stay and be alright Cause I wanna play with you too You make me feel like I'm on fire Your touch is out of mine You make me feel like I'm on fire Feel like I'm on fire I know your secret now, baby I got a deep, deep insecurity Pode aumentar tudo daí que a gente vai comandando aqui pra você No meu som só toca Dois mil e vinte e três You make me feel like I'm on fire Ha, 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 ha You make me feel like I'm on fire Feel like I'm on fire DJ Duarte, a voice over in motion No meu som só toca DJ Duarte DJ Duarte You make me feel like I'm on fire Your friends on fire In the back of my car Need a body Where's my mind? 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 Você vai curtindo, vai ouvindo, vai dançando Assunto de Valade E aí DJ Rackson, vitória do Chico Alô Juan, é o Chico do Tocantins DJ Jutué e o Branco do Estado do Pará Aumente o volume E deixa o som Toca 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 DJ Duarte DJ Duarte Em qualquer lugar A qualquer momento No meu som só toca DJ Duarte Uma das preferidas Inigualável Canta pra mim Mais uma promoção exclusiva pra você Valeu Daniel Luz E Loreto do Estado do Maranhão Grande Neto Lima E Almeirinho do Estado do Pará E aí pedi Caixinha escandalosa Estreito Maranhão Tamo junto Tamo junto Tamo junto Visualiza que é mídia É só sucesso pra você curtir Ao som Inigualável E aí pedi E aí pedi Se inscreva no canal. 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 E... 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 DJ Duarte Fala Jefferson Pancadão Marabalho Estadão do Pará, Leandro e Acara Alô Luan Matos em Esperantina No Tocantins And new ones Yoho Ano 키rarte Klang Tocantins No It 구매 K Tocantins 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 trades Tocantins Con E aí E aí, Maxi Produções! Araguaína, Tocantins, grande abraço pra você, garoto! Grande Luilton, em Leonópolis, Estado do Pará! Valeu, parceiro Tiago de Menor, em Mato para o Mato Grosso! No meu som só toca DJ Duarte. Em qualquer lugar, a qualquer momento, no meu som só toca... A.J. Duarte! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A voz Dos paredões DJ Duarte E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Sobeta! DJ Duarte Oh, yes! Em qualquer lugar, a qualquer momento, no meu som só toca DJ Duarte. DJ Duarte DJ Duarte No meu som só toca DJ Duarte 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 A gente vai chegando ao final de mais um trabalho E a primeira produção do ano sempre é Inigualável Eu agradeço de coração a cada um de vocês Obrigado pelo carinho, até a próxima produção Curtam à vontade Podem propagar, podem divulgar Porque ao vivo Sempre será bem melhor Valeu turma, tchau tchau Entre em contato e faça seu CT personalizado Zero noventa e nove nove oitenta e um onze Meia um sete um Ligue ou chame no WhatsApp DJ Duarte Inigualável You were the girl from nowhere Now you're going back there Facing the unknown Thought we were going somewhere Maybe we'd find it and stay there Now I'm out here in the ocean 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti